Senhor, mãos ao alto Que que é isso que ele jogou no chão? Bota a mão pro alto Não corre, senhor, é pior pra você Não corre, atrás dele Bora, vai, vai, Arlick Tem que derrubar só, derruba Toma, fica no chão Pronto, parado E aí, galera Eu sou o Homem-Aranha, que legal É, eu gosto de ser o Homem-Aranha Eu sou maneiro, mas eu tô Eu tô muito fraquinho E eu não tô conseguindo salvar ninguém do crime Ah Tchau Deixe seu like, inscreva-se no canal E ative o sineta aí embaixo, beleza? E é isso, pessoal É, e vamos dar uma malhada na academia Vambora Uh, eu quero, eu quero ficar fortão Uhul É hora do show, meu irmão Uhul Eita, o cara ficou assustado Ei, senhor, relaxa, senhor Relaxa aí, senhor Ai, ah Relaxa Relaxa, filhão Tá, eu vou na academia A academia é onde? Eu não faço ideia Eita, quebrou aqui Ei Moça Calma aí, calma aí, calma aí Senhor Eu preciso dessa moto aí, ó Vai na academia Eu tô frango Valeu É, galera O Homem-Aranha tá aqui Uhul Eita Ai Eu peguei a moto da minha cor preferida, pessoal Que legal Tá, vambora, vambora Tá, a academia é por aqui, ó, pessoal Fiquei sabendo que a academia é por aqui, ó Aqui, ó Beleza, é aqui mesmo Ok, vou entrar aqui Ótimo Smartfit Vou dar uma malhada Ah, moleque Agora sim, galera Eu tô super forte Se liga no meu tanque Se liga no meu ombro Olha só Agora eu vou poder namorar qualquer novinha que eu quiser Porque elas vão me achar muito gostosão Haha Olha só, moleque Vou dar em cima de alguém aqui Calma aí Vamos ver se eu consigo namorar Ei, moça Oi, tudo bem? Olá É, aí eu acho que você sabe quem eu sou Eu sou o Homem-Aranha E aí, Homem-Aranha? Sou sua fã E aí, novinha? Posso te dar uma bitoca? Eita, já sim? Ó, o respeito, cara Ai, ai Ai, meu Deus do céu Eu achei que era... É o quê? Ó, o respeito Me deu-lhe uma porrada, moça Você não recebeu o respeito? Claro, com certeza Eita Então eu não quero também Bosta nenhuma não Vaz daqui, eu sou mulher E aí, moça, tudo bem? Ai, tudo bem Seu verme É o quê? Ih, ela tá correndo Ei, moça, volta aqui Toma! Hahaha É Eita Acho que eu tô ficando mal Eita O cara aqui, o cara aqui Calma aí Tem outra novinha por ali Vamos ir atrás Calma aqui, ó Tem um cara aqui Ó, a rua é pra lá A calçada é pro lado ali, ó Pronto, galera Botei na calçada Ei, moça Não é um sequestro, não Não é um assalto, não Tudo bem? Como é que a senhora tá? Ah Sai daqui, seu verme Eu tenho que trabalhar É o quê? A senhora só pensa em trabalhar, moça? E a sua família? Minha família tá lá em casa Ai, droga, droga Vou derrubar ela Excuse me Ah Excuse me nada, filho Excuse me Oh Excuse me Ai 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 Que louco Excuse me Ai, ai Essas mulheres estão tudo de hoje inteira, moleque Volta aqui, mulher Volta Ei, eu sou a minha aranha Olha como é que eu sou Forte Toma Ai Não, eu tô atrasada Sai fora Ai, que raiva Nossa senhora Eita, ambulância, ambulância Ainda tá Todo mundo deve tá pensando que o Homem-Aranha virou do mal E eu não sou do mal, eu sou do bem Ei, senhor Bombeiro, eu sou o Homem-Aranha E o senhor quer alguma ajuda? Não, não quero ajuda de nada, não Eita Por que, senhor? Ih, eles vão ver a mulher, eles vão ver a mulher Olha só, essa mulher tropeçou e caiu, moço É, tô sabendo Ah Eita Eita Eles falaram que não tem nada que eles podem fazer pra salvar ele Ela Sabia, galera Ah Ah Roubaram o carro da ambulância, senhor Eu vou ter que ir atrás Eu vou ter que ir atrás Alguém roubou o carro da ambulância deles Ah Ai, meu Deus Eu vou ter que ir atrás Essas pessoas salvam vidas Eu vou ter que salvar eles Eita Quem queira eu atropelei Ai, meu Deus Quem será que roubou a bosta da ambulância Não pode ser Ai Nossa senhora, já era Eu não tenho moto, já era Não tem como mais Ai, caramba, galera Que droga, que droga Tá, eu já não sei mais o que fazer, pessoal Nesse pôr do sol Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer A não ser Chamar a Arlequina na casa dela Eu vou lá na casa da Arlequina Chamar ela Pra ver O que que ela pode fazer por mim, pessoal Pra ver se ela pode me ajudar A reestabelecer A minha imagem Aqui na cidade De herói Ai, ai Então vamos lá Ai, ai Beleza Tô chegando aqui Cheguei, cheguei Cheguei na casa da Arlequina Ei, Arlequina Ih, o portão tá aberto Vou entrar Ei, Arlequina Ô, ô, minha aranha E aí, amigo Como é que você tá? E aí Dá um abraço aqui, Arlequina E aí Como é que você tá? Faz um tempo que a gente não se vê Eu tô diferente aqui pra você Um aspecto Que que é isso? Que que você fez seu foco? Eu fiz isso aqui, ó Flexão Ó, ó, ó É, o negócio é doido Muito agachamento, hein? É, olha meu glúteo Nossa Que que é isso? Então, Arlequina Eu queria te pedir ajuda Pra fazer um trabalho Que tipo de trabalho? Então, é porque Eu sem querer Andei batendo nos civis E aí eu tava querendo Reestabelecer a minha imagem Perante as pessoas Perante a lei Beleza, eu topo E aí a gente vai virar policial Policial? Tem certeza disso? Absoluta, Arlequina Então tá bom Se não der problemas Ok Ela aceitou, galera Beleza Agora Vamos só, Arlequina Desenrolar O carro de polícia Vem cá Chega na moto E a gente vai ter que ir lá Na delegacia Pra pegar um carro Eu sei que isso não é muito legal Mas Já que a gente quer virar policial Pra reestabelecer A imagem do Homem-Aranha É a única forma Da gente fazer isso Uh Beleza Chegamos aqui, ó A gente vai ter que ir na espreita agora Porque a galera daqui Não é mole, não Olha É aquele carro que a gente vai pegar Vou pegar aquele ali Que é o mais bolado, ó Que carrão mais louco Esse portão aqui não abre Calma aí Eu vou subir aqui, ó Ó, ó Dá pra gente subir bem aqui, ó Ai, verdade Aqui Boa Ai, ai, ai Calma que deu errado Ai, meu Deus Difícil, difícil Abriu, abriu Abriu Vem, vem, vem Bugamos o sistema Eu caí, eu caí Tá, eu vou sair Ai, meu Deus Vem Vem, vem, vem Vem, vem, Alequina Vem Aí Vambora Corre Vai, vai, vai Uhul É isso aí, Alequina Homem-Aranha Que loucura Os novos policiais da cidade Chegaram, galera Agora O crime Não vai desrespeitar a lei, moleque Vamos vir aqui Vamos fazer alguns enquadros Eita Eita O cara virou aqui O cara Parou, parou, parou Encosta 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 agora Encosta Sai do carro Sai do carro Ah Vai Encosta logo, senhora Senão eu tenho que atirar É, tá louca, tá atirando Tá batendo no seu carro Fura os pneus Pronto Senhora, fica parada Senhora Senhora Arma de choque, Alequina Arma de choque Vamos atrás dela Vamos atrás dela Vai Vai, vai, vai Vai, Alequina Vai, Alequina Pega o cacetete Na bunda Senhora A senhora está presa Em nome da lei Por desrespeitar Pronto Chama 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 agora As outras unidades Vou chamar aqui Unidade 3 Ai, Alequina Para Eu só tava testando Meu bastão Desculpa aí Unidade 3, unidade 2 Unidade 5 Pronto Tá vindo, tá vindo Junto com a ambulância Vambora Beleza Vamos pro próximo Vamos pro próximo Ai, caraca É, pessoas Estão vendo Homem-Aranha Agora é da lei De novo, galera Entra aí, entra aí, Alequina Eu tenho que restaurar Minha imagem perante a lei Olha, olha só Legal, legal, legal Ih, ó Já tá vindo ambulância Tá chegando todo mundo Opa Opa, acabei de receber Um chamado aqui No meu celular O 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 Que que você acha Que você acha Que você acha Que você quer Eu adorei, Alequina Muito maneira Eu nunca já te visto Sem maquiagem Legal, legal, legal Show de bola Agora a gente tá Policial Entra aí, entra aí Boa, boa, boa Recebi outro chamado aqui De um cara suspeito Um homem Um homem Altura média Esse aqui, esse aqui, esse aqui Pode ser esse aqui É um suspeito Senhor Vamos ao alto O que que é isso Que ele jogou no chão Bota a mão pro alto Não, corre, senhor É pior pra você Não, corre Atrás dele Atrás dele, deixa eu pegar aqui Passa a tete Volta aqui Bora Vai, 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 Alequina Vai, pega ele, pega ele Tem que derrubar só Derruba Toma Fica no chão Pronto Parado 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 aí Ele desmaiou, Alequina Ele desmaiou Beleza Ok Vambora, vamos pro próximo Próximo caso Caraca, moleque É muito legal ser policiaia Policial Eu vou começar a falar assim Eu sou policial Policial não fala assim não Sai da frente, mano Sou polícia Atenção Fique longe da rua Show de bola Vambora Vamos pegar a highway Porque a gente tem uma perseguição agora, Alequina Eita Vambora, vambora, vambora Um carro amarelo Um carro amarelo Não, um carro laranja Opa Melhor Entrar por aqui, ó Vambora aí Vambora aí Mais rápido aqui, ó Bora Uhul Vambora, Alequina Partiu Quero só ver se esse carro aqui é rápido de verdade Uhul Olha que carrão, Alequina A polícia tá bem, hein Carro tá ótimo Olha só, caraca Vamos ver se consegue chegar até o carro mesmo O que? Mudaram, mudaram O que? Ai Meu Deus Cuidado É vermelho, é vermelho Mudaram Ali, 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 vermelho Aqui Eita Parou, 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 parou Parou, 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 parou Vamos pro alto Ai Que é isso? Olha o louco Vamos atrás dele Vamos atrás dele Vai, vai, vai Entra no carro Entra no carro, Alequina Não, não Não, não Vou ter que pegar ele Vou ter que pegar Dane-se Dane-se, Alequina Vou ter que pegar ele Sai Vou pegar ele Agora vai Sai Sai daí Sai daí, seu bosta Mão pro alto Bota a mão pro alto, cara Mão pro Mão pro alto Alequina, chega aí Ei, senhor Por favor, respeite a lei Pronto Pode ir, senhora Pode seguir Alequina, caraca Que doideira Você conseguiu pegar ele? Que bom Consegui, peguei ele Peguei Ai Eita Ele realmente tava fugindo da gente Tá desespeitando Ai Volta aqui Que doideira Volta aqui, carro Eita Alequina Que carro tá fugindo Beleza, acabou a perseguição Vamos voltar pra rua normal Que doideira É muito legal essa polícia Seu carro tá todo destroçado, hein Tá nada, filho Joguinho, tem que pegar outro A gente pega lá na delegacia É que eu tive que bater em alguns, né Pra sair da frente Vamos ver aqui Ok Ah Tô procurando alguma saída dessa estrada aqui Alequina Vamos sair daqui Uou Que que é isso? Agora sim Prontinho Prontinho, Alequina Nós somos a lei agora E o Homem-Aranha É bolado E aí, o que que você vai fazer agora? Você não pode bater em inocente não, hein Alequina Cadê? Cadê? Eu só quero ver Aonde tem alguém Aqui E o que que você vai fazer? Esse cara não é nem um pouco suspeito O que que você tá fazendo, cara? Bebendo isso aí? É álcool Bem nesse horário Alequina Você não pode fazer isso, Alequina Você não pode fazer isso Deixa o gordão Sai, Gordão, sai Para com isso, Alequina Você não pode fazer isso, Alequina Como eu não posso fazer isso? Tô tentando melhorar a minha imagem perante a lei aqui, ó E aí você vem nessa, cara Ah, depois de tanto bater nos outros Por que que eu não posso? Claro que eu posso Uma espadada aqui, ó Toma Toma, Alequina Toma Aqui, ó Pode não? Aqui, ó Vaza, meu Vaza aqui, ó Vem, 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 vem Toma Eita Ah, moleque Ah, vou te acertar todo Toma Toma aqui, Alequina Tá querendo bater inocente, hein? Toma Aqui, ó Cadê? Agora tem meu batido Toma embaixo Manopla do infinito Volta aqui, Alequina Vou te bater com a manopla Cadê? Aqui, ó Toma 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 Ai, ai Eu sou o Homem-Aranha Bolado E eu tenho a manopla do infinito Tá olhando o quê, tio? É, acho bom Ela virou uma vândala Ela virou uma vândala Ai, que droga Que droga Vaza daqui, Alequina Eu não quero mais falar com você, não Sai, vaza Vai embora Correga, faz esse carro seu que você pegou Seu ladrão Vai embora, Alequina Ai, caramba Que droga Agora eu tô aqui sozinho de novo E a minha imagem Deve estar a mesma bosta, cara Vou botar minha mão aqui Nossa Ai, ai Que bocaria Ai, ai Beleza Tá, e agora que eu vou Alequina fugir Tô eu aqui com a prova do nosso crime Que foi roubar esse carro Eita É o quê? Vamos ao alto Vamos ao alto Aqui Vamos, vamos Entra no carro Agora Ai, caramba Desculpa, senhor Desculpa, desculpa O que você fez Roubou um carro de polícia E ainda fez o maior galzada Aqui Deu tudo errado Tchau, policial Não, 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 não Não vai aí pra entrar Tava zoando É do carro Agora Vamos zoar, por isso Tava zoando Entra aí Tô aqui Deixa eu te levar pra delegacia Depois de tudo Ai, não, galera Olha, qual coisa que eu fui me meter Ai, meu Deus Que droga E a Alequina tá lá no bem bom Ai, que doideira, cara Agora eu tô preso aqui Nessa prisão de segurança máxima Cheia de guardas E olha os prisioneiros aqui Oi, senhor E aí Como é que você tá? Qual crime você cometeu? Foi Ai, ai Ah, não Galera, eu tô na prisão Ai Isso aqui é uma porcaria Ah, não Ai, ai, ai I won't stop I won't stop I won't stop No, 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 no I won't stop